Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? TheGamerKins para mais um vídeo aqui do canal E hoje, mais um episódio da série do Planets vs Zombies Travel Around Time E hoje, nós iremos jogar os minigames Novamente No episódio passado, a gente jogou os passos temporais Quem não viu, vai aparecer na tela O vídeo pra vocês Procura aí no canal Não gosto de colocar link de nada Na descrição, no comentário É preguiça mesmo Preguiça Não acredito nisso Bom, hoje nós vamos aqui para os minigames Esse daqui Eu acho que vai ser O último, que eu vou deixar por último Porque é o melhor minigame de todos Aí, hoje vamos continuar Do Viendo Estelas Zumbiquario É, BESOMIA De, sei lá É que tá em espanhol, não sei Cachorrada doida Deixa o like, se inscreva no canal E aí, bora começar no Viendo Estrelas Está vendo Estrela? Não, não tô vendo não Não, não tô vendo não, tô sossego Não, não Oxe, caverna das geladuras Que louco que ficou Ó, o chão bonitinho Legal Adorei Eu também Bora montar a defesa Então, tá bom Na caverna das geladuras Com música do Da primeira fase Que era pra ser um A cidade perdida Na verdade, né Se apareceu até o Egito Antigo É verdade Tá, defesa não tem segredo Repoio boxeador aqui na frente Já dá conta de quase tudo Ele é tipo O repoio boxeador aqui É tipo Aquela planta lá Do PVZ2 A Alface Amanteigada Minha planta é muito forte Olha que eu nunca mais joguei PVZ2 Vanilla Vanilla Depois do boxeador Meu Deus do céu Vai dar conta de tudo Menos do balde Então vou colocar o que? Um ímã comelo Pra acordar Olá pessoal Acho que ela como me empurra Tem essa vantagem Tipo uma Disparejúria primitiva O problema É isso daqui, né Se o zumbi estiver Atrás da planta E A estrela começar A puxar pra trás Puxar pra trás O que? Tá bom, né Isso daqui tem Olhas infinitas, não Isso quer dizer Que eu posso ficar aqui O dia todo Quer dizer Às vezes não Só que não, né Vamos acelerar Usa o imitador É, mas eu acho que Eu acho Eu só acho Eu deveria ter cuidado Melhor da minha defesa Porque tem zumbi invadindo E a estrela não é tão boa Assim Também Um monte de zumbi É tudo básico Por isso que eu falo Um monte Meu Deus, gente Eu não sabia Não que era tão difícil Essa fase Calma aí O que? Eu achei que era o último Errou Não acredito Aqui, ó Foi escolhido Por mim mesmo, né Agora sim Botar aqui Acabou Acabou Primeira fase Concluída Em menos de 4 minutos O editor adora isso O troféu Ganhado Legal Torcedura Bezombied Tá bom, né Vamos no zumbi Quário aqui Essa fase aí É tão fácil, galera Mas é tão Trezentos Dormiu Nossa Tá bom Tá caro, né, gente Essa fase aqui É só colocar cérebro Não deixar os snorke morrerem Colocar mais snorke Pra produzir mais sol Não é só isso Pode acelerar, editor Muito Finalmente Ganhamos 3 minutos e pouco Nessa fase aqui, hein Chatinha Mas pelo menos É a mais fácil de todas Torcedura Bezombied Ai, eu odeio Essa fase Pra dar boa onda Corrompida Parte 2 Ok A dica que eu dou aqui É spama 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 o teclado Esse teclado Mas também tem que ver Mas também tem que ver Onde é que tem combinação Se você não consegue achar Spama Tem que procurar Ok Ok Colocado A lança guisante Springosa Combo de 3 125 125 Também Ok Chatíssima Tá bom, né? Que bom O que eu faço Que eu faço Na pura cagada Ó Ficou agora Eu não sabia Prende Ufa Cagão Eu acho Que pode dizer Que é a mais chata Do jogo O jogo Crachou Eu vou jogar De novo Vou jogar de novo Com vocês Aqui Se crachar Eu jogo Sem ser nesse mod Ou eu pulo Eu vou fazer Alguma coisa aqui Porque eu vou tentar De novo Vai ver que bugou Só Só foi um bugzinho Rápido Vamos tentar De novo Aqui Pode ser Pode ter sido Uma má programação Do jogo Sério Eu tomei até um susto Quando o jogo Fechou Eu olhei pra gravação Pelo menos Não perdi a gravação Ah lá sal Pelo menos Vocês viram agora É verdade Agora Medição Cadê? Aqui ó Não há movimentos Possíveis Boa O problema De ser Hordas rápidas É que você Precisa ser rápido Também Senão Você começa A perder o controle Quando chega Na primeira Horda Começa A estragar Sua defesa De uma forma Se crachar É má programação Mesmo Da Porque Pode ser Vamos ver Tá Passou Limite ali Então Não pode ter sido Isso Não foi Uma programação De uma coisa Vamos só Continuar Que até agora Tá rodando Pucou De novo Eu não vou mais Entrar nesse Minigame Eu vou jogar Ele em off Não gravando Eu vou Tentar Jogar Passar Dessa fase Espero Que resolva Esse bug Em atualizações E que já Deveria Poderia Ter lançado Lançaram Mas só Que é bugado Não funciona No meu pc Triste Vamos equipar A Baghole Twist E vamos Pro Grã Problema Pequen Pequenio Zumbi Na fase Da fumaça Descobri Que isso Também é Do PVZ Da China Acredita Os chinês Fizeram Essa fase E o TAT O que que fez Colocou Aqui O cenário Mas Cherry Bomb Nó gigante Tudo bem Essa é aquela fase Lá É padrão Só tem Três ordens Três ordens Hein Você sabe O que acontece Quando tem Uma fase De três ordens Acelera Muito E isso Mesmo Que ela Acabou De falar Acelera Muito Editor Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não precisou nem da bomba ali mas toma Mais uma fase concluída Essa daqui foi rápida, 5 minutos Se eu soubesse eu teria ido falando mesmo Fazer o que né Combate e Depora Tal, Portal Combate Nós já vimos muito bem como funciona essa fase Só que são outros zumbis, né? É. E outras plantas. Olá, pessoal. Tem a mesma distância daqui. Oxe, isso é roubado. Isso é muito roubado. Aqui, a dupla ervilha é substituída pelo lança-guizantes. Eu! Ei! Um cacto aqui. Ah, eu esqueci o cacto. Eu tô atravessa zumbi. Eu não uso... O cacto já conta o tempo. Pô, mas já veio um balde. Com certeza. Repouso boxeador. Agora eu quero ver. Serve bom também serve. Olha, ele bate até pra cá. Repouso boxeador aqui. GG, GG. Lima, já vai trocar. Não, por favor. Fecha do jeito que tá. Tá bom. Aqui não causa perigo, mas... O zumbi vem pra cá. Então bota um negócio ali. Ei, cê é roubo. Cê é roubo. Cê é roubo. Ligou. Depois falou que o jogo não me roubo, né? Da próxima vez que vi um balão zombie aqui, eu explodo ele. Ah, eu explodi cedo demais. Não, 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 sim, 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 sim Opa, uma gema. Obrigado, Jogo. Aqui, aqui, não. O meio, o meio. Vídeo cacetado, as garela. Tem uma bomba? Cadê o que eu faço? A bomba? Morreu, sumiu, explodiu. Realmente. Ô, Jogo. Ligou. Gostava me dar uma Cherry Bomb. Eu acho que ainda vou é perder. Ah, não. Vou sim. O que que a merda daquele portal foi fazer lá onde o zumbi balão tava? Cadê minha dupla ervilha e churrasqueira controle remoto? Cadê? Quando eu mais preciso. Quando você já conhece a fase e tudo mais, pode acelerar, editor. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.